Música A 28ª audiência pública facultativa aconteceu na tarde da última sexta-feira. A reunião foi presidida pelo vereador Pedro Tourinho, membro da comissão de estudos que analisa a situação dos moradores da invasão do Jardim Itaíu. Durante o encontro, a advogada dos mais de 100 ocupantes dos prédios, que ficam na região do bairro Carlos Lourenço, contou como está o andamento do processo, já que o proprietário entrou com uma ação na justiça para pedir reintegração de posse da área. Então a próxima etapa é a gente sentar, avaliar esse material importante que foi produzido aqui hoje. O relato da advogada da doutora Stephanie é muito contundente no sentido de revelar a legitimidade do movimento que essas pessoas fazem aqui. E o relato das pessoas ali nos sensibiliza muito, no sentido de entender que não se trata de uma brincadeira, de uma ação de gente irresponsável. São famílias que estão ali buscando um direito básico, que é o direito a um teto, e que tiveram até então esse direito negado. Gente que saiu da rua para morar ali, inclusive. Gente que estaria na rua não fosse o ato corajoso que eles tiveram de ocuparem aqueles prédios que estavam há 20 anos abandonados. A vereadora Mariana Conte, que também faz parte da comissão, esteve no encontro. A representante dos moradores contou que é a primeira vez que eles têm um espaço de destaque para relatar os problemas e as necessidades dos ocupantes dos prédios. Foi satisfatória. Não é à toa que todos nós fizemos esse esforço, né? Porque nós estamos na luta em pró de o mínimo de dignidade que é a nossa moradia. A principal reivindicação do grupo é a transformação do local em área de utilidade pública, para então tentar a regularização das moradias. A gente espera que a prefeitura, então, possa de fato se sensibilizar e tomar uma atitude, participar daquela que é a sua responsabilidade, que é garantir dignidade, né? Para o munícipe campineiro e campineira que se encontrem em uma situação de risco e vulnerabilidade. Obrigado. 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 Obrigado.